Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal do YouTube. Hoje vamos abordar um tema um pouco polêmico, mas antes de começarmos, quero deixar claro que esta é apenas a minha opinião e a intenção aqui é promover um debate saudável e respeitoso. Acredito que é importante reagirmos a vídeos de polêmica, pois eles nos desafiam a pensar criticamente e a ouvir diferentes perspectivas. É através dessas conversas que crescemos como indivíduo e como sociedade. No entanto, quero ressaltar que não estamos aqui para atacar ou julgar ninguém. Queremos apenas expressar as nossas opiniões e ouvir a de vocês, criando um espaço de diálogo aberto e construtivo. Lembrando sempre que respeito e empatia são fundamentais. Nem todos concordaremos, mas podemos aprender muito ao compreender as motivações e experiências que levam a cada um a ter as suas opiniões. Então, vamos lá! Vamos mergulhar nesses conteúdos com mente aberta, prontos para enriquecer nossos conhecimentos e compartilhar nossas ideias de forma respeitosa. Agradeço a todos que estão aqui prontos para essa ideia saudável de opiniões. Estou animado para descobrir novas perspectivas e aprender com vocês. Vamos começar! Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje vamos falar a respeito da cantora Daniela Araújo, aonde ela vem aí trazer um comentário muito aprofundado e também testemunhar de sua vida, daquilo que aconteceu em sua adolescência, aonde os seus pais não sabiam. E ela vem trazer aí as claras da grande luta que ela atravessou através da depressão. Então, você que está aqui conosco, eu convido você a deixar o seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o para receber todas as notificações. Dito isso, vamos para o vídeo. A gente só tem empatia quando a pessoa morre, né? Se mata. Eu já tive tendências depressivas, fui uma adolescência muito melancólica, cheia de complexos de inferioridade e com 16 anos eu tentei me matar. Eu fico pensando se eu tivesse me matado na época que eu fui exposta por uso de drogas, depois de ver tanta gente que se dizia cristã desejando a minha morte, me xingando de demônio, depois de ver um monte de cantor gospel me sentenciando, dizendo que era o meu fim. Se eu tivesse me matado, será que eles iam comemorar a minha morte? Ou será que eles iam fazer vídeos falando que eram meus amigos e tudo mais, que boa pessoa eu era e tudo mais. Até hoje, muitas pessoas do meio tentam diminuir as minhas vitórias, aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Até hoje, eu ouço fake news, eu ouço gente falando que eu não fui transformada, que eu não sou de Deus, que eu sou o demônio. Eu recebo mensagens de pessoas desejando a minha morte, xingando a minha família. Até hoje, às vezes, algumas pessoas do meio me ignoram e eu não sei porquê. A gente fica pensando, gente, o que será que eu fiz para essas pessoas? Tudo bem, cada um tem sua história, cada um age do jeito que quer. Esses dias eu entrei em contato com algumas pessoas que falavam comigo até depois do que aconteceu comigo, me recebiam em suas igrejas e tudo mais. Mas aí, de repente, começaram a me tratar estranho e eu comecei a investigar, colocar meus detetives para descobrir, gente, o que será que eu fiz? Acabei descobrindo que muitas pessoas acham que eu sou petista, algo que eu nunca fui, nunca votei no PT, nem votaria. Respeito o posicionamento político de cada um, mas assim, é muito ruim quando você é julgado por algo que você não fez ou não é, né? Eu não sou petista. Bom, gente, é lamentável que isso acontece em nosso meio, né? Infelizmente, nem todos têm a mesma visão, a mesma maturidade e, às vezes, vem com grandes rascunhos, né? É melhor dizendo ali de fora do mundo, vem para a igreja cheio de problemas, cheio de falhas, de erros. E quando vem para a casa de Deus, né? Até mesmo para ter uma mudança, uma transformação, né? Infelizmente, às vezes, esvala nas outras pessoas, né? No caso da Daniela Araújo, né? Sempre teve aí um problema muito sério com a dependência, né? E como ela mesmo relata, e foi muito julgada, foi muito criticada. E sabemos, né, que todo mundo tropeça, todo mundo falha. Eu tenho muitos amigos também que aconteceram mais ou menos no caso igual o dela, até pior. E eu sempre tive um olhar cristocêntrico com relação às pessoas. Porque todo mundo tem suas falhas. Mas uma hora, a pessoa vai querer a mudança, a transformação, por mais que demorem. O processo de Deus, gente, não é igual ao que nem o nosso, entende? Deus, ele é longânimo. Ele tem paciência. Ele sabe o momento certo de transformar alguém. E é por isso que a Daniela, que ela veio simplesmente falar a respeito disso. O que que acontece de fato, né? Quer dizer que as pessoas esperam a pessoa morrer, se suicidar, para depois aí ter empatia, né? Uma falsa empatia, para querer mostrar aí que realmente aí ama a pessoa, que vai sentir saudade, que ela era especial, que ela era maravilhosa, sabe? Ela está dizendo que isso é hipocrisia. E isso como acontece em nosso meio, né? E a Daniela, que simplesmente ela está falando algo, mas ao mesmo tempo está alertando, abrindo os olhos aqui. Todo mundo é pecador, gente. Todo mundo falha, né? E aqui ela está deixando bem claro aqui o seu posicionamento, tá? Vamos lá para o vídeo, gente. Deixa o seu like, tá? Se deixando o seu like aí, você ajuda o canal aí a ter engajamento, né? O YouTube para recomendar para mais pessoas, tá? E você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, tá? E ative o sininho de notificações para você não perder nenhum, nenhum conteúdo aqui. Beleza? Vamos para o vídeo. Quem tiver aí alguma declaração minha dizendo que eu sou petista, manda para mim, porque você não vai achar. Porque é mentira. Só que acaba que passando essa mentira adiante na internet, né? Fake news. E as pessoas acabam achando que é verdade. E mesmo eu falando agora que eu não sou petista, vocês podem ter certeza que vão continuar falando isso. E isso vai continuar sendo verdade na cabeça de muita gente que não quer saber o que é verdade e o que é mentira. E é assim que é a internet. Não importa o que é verdade, importa no que você quer acreditar. Se você não gosta daquela pessoa e quer acreditar que aquela pessoa é algo que você não gosta, daí você junta o útil ao agradável e acabou. Tá lá. A mentira como verdade. Graças a Deus que hoje eu estou curada. E assim vai ser na sua vida também, se você tiver força, fé. Porque olha o que diz a palavra de Deus. Em Hebreus 11,6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galadoador dos que o buscam. Eu sei o que machuca uma pessoa que está enfrentando depressão. É a injustiça, a falsidade do mundo, a hipocrisia, a frieza. Dói muito você ser julgado por algo que você não é, que você não fez. Sabe? Por um momento de vulnerabilidade. Porque todo mundo está sujeito a isso. Existem, no mínimo, três lados de qualquer história. A nossa versão, a verdade e a mentira, né? A fake news, né? Dessa internet sem lei. Que adora um lixamento virtual, que dá voz a tanta gente covarde, gente infeliz, que não tem coragem de falar na cara. E a internet acaba dando voz para tantas pessoas perdidas. Pior é ver pessoas que se dizem cristãs, seguindo esse tipo de conteúdo, fazendo tanta gente estúpida famosa. Dói muito, né? Você ser tratado como se todos os outros fossem melhores que você. Como se não tivessem erros, fraquezas, defeitos. Dói muito fazer parte de um grupo que prega a salvação, o perdão aos pecados, a redenção, o amor de Deus. Mas esse mesmo grupo, né? Principalmente esses falsos líderes infiltrados, que nem crentes são, né? Pseudo representantes. Se comportam como se não houvesse perdão, como se o perdão de Deus fosse uma utopia, uma falácia. Para quem não tem estrutura, isso é um prato cheio, para depressão, para ansiedade. Porque pega na moral da pessoa, né? A gente se sente um lixo. Mas voltando à minha história. Com 16 anos, eu achei uma bebida qualquer. Eu fiquei bêbada com uma amiga minha em casa, enquanto todo mundo saiu. Daí quando todo mundo chegou, eu estava fora de mim. E o meu irmão me impediu de eu pular do último andar da minha casa. E a minha casa era bem alta. Eu consegui correr e pulei do primeiro andar e quebrei o pé. Eu chorei amargamente, gente, naquele dia. Porque depois que eu me acalmei, eu tive noção do que tinha acontecido. Porque é assim que muitos jovens perdem a vida, né? Num momento de desespero. E muitas vezes não tem ninguém para socorrer essa pessoa, né? Para impedir que ela faça isso. Meus pais estavam viajando na época. E assim, a gente nunca contou essa história direito para eles. Agora eles estão sabendo, né? Através desse vídeo. E hoje em dia eu olho para trás e percebo assim, quão longe eu estou dessa Daniela que sofreu de depressão por tanto tempo. Mas foi uma luta muito grande para eu me libertar. Gente, vocês estão vendo aí a luta que na sua adolescência a Daniela atravessou? Você já percebeu aí? Então, às vezes, a gente só critica o momento, né? Só julga o momento, né? Só quer apontar o momento. Por que que ela passou por esse processo? Por que que ela se envolveu com essas coisas? Né? E não sabe de fato o que aconteceu no passado. Você pode ver que ela mesmo relata que nem os seus pais sabiam, nem os seus pais sabiam sobre o ocorrido, sobre o que aconteceu na vida dela. E através desse vídeo em 2024, né? Ela está relatando, né? Comentando e com certeza os pais dela devem estar sabendo sobre isso, né? Onde ela ocultou, ela escondeu isso, né? Porque como é uma família cristã, isso aí é lamentável acontecer no meio, né? Isso é como se fosse vergonhoso. Mas ela estava lutando contra a depressão. Tá, gente? Então, antes de nós julgarmos alguém ou apontar que nós não temos poder de julgar ninguém, gente. Tá? A gente, o ofício do cristão é orar, é abraçar, é amar, é ter compaixão. E, infelizmente, não é isso que acontece no nosso meio. Muita gente prefere esmagar, né? A pessoa, ela é tão tóxica que afasta uma pessoa que quer a transformação, quer a mudança. Ela vai buscar isso na igreja. E quando ela não encontra isso na igreja, o que ela faz? Ela vai embora. Então, gente, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado, porque muita gente está perdendo aí a sua vida por causa de pessoas que não têm, né? Não vivem de fato este evangelho. Vamos pro vídeo. Tá, entendeu? Fiz inúmeros tratamentos psiquiátricos, psicológicos, espirituais, físicos, porque tudo anda junto. Não adianta a gente querer achar que a gente vai curar depressão só com remédio. Mas cada caso é um caso. No meu caso, eu tive que integrar tudo e ir por partes. Entendi a parte fisiológica. Não dava pra eu ficar sem dormir, sem comer direito, sem tomar suplementos, sem me exercitar. Achando que ficando a noite toda acordada, comendo porcaria, assistindo coisas que só me deixavam mais depressiva e ansiosa, que eu ia me curar. Não ia adiantar eu cuidar do meu físico, tomar antidepressivos sem fazer terapia. Só que eu também tive que entender que eu precisava entregar as minhas vulnerabilidades pra Deus, né? Pra que Ele me direcionasse pra cura, pro tratamento correto. Pra que Ele me ajudasse a compreender o que eu tava passando e a superar tudo isso. Pra colocar as pessoas certas no meu caminho, pra me afastar de pessoas tóxicas, de ambientes nocivos. Eu tive que ser muito forte. Muito mesmo. Eu tive que fazer um detox, porque o mundo tá aí, viu? Pra adoecer a gente de qualquer maneira. E mais uma vez, não tem como a gente vencer a depressão sem fé. Muito pelo contrário. Eu tive que acreditar muito, muito, muito que Deus tinha algo pra mim. Acreditar nos meus sonhos. Eu tive que acreditar que eu teria minha família. Eu tive momentos de muita solidão, que eu poderia sim ter desistido. Mas eu acreditei em Deus. Sabe? Se a gente não acredita, a gente se entrega a essa escuridão e é aí que tá o perigo, né? O mal tenta dominar nossa mente e fazer a gente acreditar que nada tem sentido. Porque as coisas só fazem sentido quando a gente vive pra Deus. Só Deus pode fazer a gente entender que essa vida é um privilégio, né? Pra quem quer viver o propósito real da vida, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas como é que a gente vai amar o próximo se a gente não sabe se amar? Como é que a gente vai amar a Deus se a gente não ama o próximo? Quando a gente ama verdadeiramente, a gente descobre a nossa vocação, né? E a gente vive o nosso propósito inteiramente. Porque o nosso propósito de vida sempre tem a ver com servir ao outro. Com os nossos dons e talentos. Não importa a área. Então é muito importante que a gente descubra o quanto antes os nossos dons, né? A nossa vocação, o que a gente veio fazer no mundo, qual é o nosso papel na sociedade. Porque todos nós vamos passar por algum desafio no amor. Talvez a gente não se sinta amado o suficiente pelos nossos pais. Talvez a gente não se sinta compreendido pelas pessoas. Talvez a gente tenha passado por traumas, abusos na infância, por complexos na adolescência, por sentimentos de inadequação. Talvez você se sinta incapaz, talvez você não consiga se encaixar. E tudo isso só pode ser superado se houver uma conscientização de fatos, né? Conscientização de propósito. Existem muitos fatores que levam uma pessoa a um quadro depressivo. Então é muito importante que se você estiver tendo uma crise, você ligue para o Centro de Valorização da Vida. Que é o 188. E procure alguma igreja que tenha estrutura para te oferecer a ajuda que você precisa. Algumas igrejas tem psicólogo, tem até psiquiatra. Além de toda ajuda pastoral. Se você faz parte de alguma igreja que tem estrutura para esse tipo de trabalho psicológico, deixe aqui nos comentários o contato da sua igreja. Compartilhe esse vídeo com quem precisa. Uma igreja séria e que vive o Real Evangelho, mesmo que não tenha estrutura médica para isso, nunca vai falar que depressão é falta de Deus. Mas vai saber direcionar você à sua cura, assim como foi comigo. A ponto de quem sabe um dia você ser livre até de todos esses remédios químicos que você talvez esteja precisando tomar hoje. Vocês sabiam que o Cortex pré-frontal, a região mais evoluída do nosso cérebro, a região responsável pela nossa regulação emocional, começa a amadurecer, começa a amadurecer a partir dos 3, 4 anos de idade, mas o cérebro só fica completamente maduro por volta dos 25 anos de idade? Acredito que por conta disso também existe uma alta incidência de suicídio na adolescência. Gente, cerca de 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente só no Brasil. A depressão pode ser desenvolvida a partir de traumas, estresse constante, independentemente da idade. Mas há dentro desse leque a possibilidade de possuir origem genética, sabia? Pode ser uma vulnerabilidade biológica hereditária. Se há histórico na família, a gente precisa ficar alerta, porque a conscientização faz toda a diferença. Eu, por exemplo, eu já tive depressão, então eu vou ficar de olho nos meus filhos porque eu já sei que eles podem ter algum tipo de tendência genética para isso. Dados preliminares do SIM e o relatório do Suicídio Worldwide, a OMS, mostram que nos últimos 20 anos os casos de suicídio no Brasil dobraram, ultrapassando as mortes por acidente de moto e por HIV. Dentro desses fatos, quem estamos sendo, como igreja, vendo tantos jovens se matando por conta de comentários na internet, por conta de fake news, julgamentos odiosos? Estamos espalhando a vida, que é Jesus, ou entregando nossos jovens para a morte? Podem acreditar que tudo aquilo que a gente planta com palavras, com ações, a gente vai colher. Quando eu fui abraçada pela igreja, eu fui tratada com amor. Ninguém passou a mão na minha cabeça, mas não me lembro de acusações vindo de pastores, de pessoas falando, não, essa daí não mudou, não vai mudar, nunca vai mudar, que é isso, gente. Eu me lembro de um amor que me acolheu, que me compreendeu, que acreditou que um dia eu estaria liberta e mostraria a todas as pessoas que o verdadeiro evangelho existe, que está acima de qualquer religiosidade, que a igreja de Cristo imaculada existe, que Deus é o amor que nos entende e nos tira do limbo emocional, nos coloca num caminho onde nem tudo são rosas, mas é um caminho cheio de sentido, de plenitude divina, um caminho de paz, um caminho cheio de propósito. Há os pseudo-cristãos de internet, pseudo-cantores gospel, pseudo-pastores que mentem, segregam, infiltrados por motivos obscuros, que mancham a imagem da igreja imaculada de Jesus e que fazem tantas pessoas acharem que o perdão de Deus não existe, que a cura não existe, que vocês são melhores que nós. A cada mentira contada ou exposta pelo comportamento ordinário de vocês na internet, nós estaremos aqui para esclarecer quem estiver disposto a ouvir nossas palavras, palavras de esperança e justiça, declarando que o reino vem, que ele virá com poder e glória, separando o joio do trigo, preparando aqueles que acreditam nas boas novas. A igreja de Jesus está aí para nós, para quem acreditar, para quem quer ser redimido, lavado, curado, salvo pelo poder de Jesus. A igreja verdadeira de Jesus existe, está pronta para abraçar quem precisa, pronta para dar amor a quem está carente de salvação, carente de abraço, de afago de Jesus. Nós estamos aqui, vocês não estão sozinhos. Tudo passa. O ano que vem vai ser melhor do que esse, você pode acreditar. Você precisa acreditar e fazer a sua parte. Quem disse que seria fácil? Olha só o que diz a palavra de Deus, olha o que você tem que fazer. Em Josué 1 e 9 diz assim, Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Bom gente, esse é o vídeo, tá? Onde a Daniela, a cantora Daniela Araújo, ela vem aqui testemunhar daquilo que aconteceu na vida dela e o que ela é hoje, tá? Então eu quero que você aí dê sua opinião, comenta aí, porque isso faz com que muitas pessoas ali venham ser alcançadas através do teu comentário, tá? Deixe o seu like, você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações, tá? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.